No julgamento, a quarta turma do TST, por unanimidade, condenou o governo do Espírito Santo a desembolsar 200 mil reais por deixar de fornecer refeição aos funcionários terceirizados das unidades de saúde. O dinheiro será repassado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A punição é por danos morais. A denúncia partiu do Ministério Público do Trabalho e, de acordo com o processo, os terceirizados dos hospitais públicos no Espírito Santo não têm direito às refeições fornecidas aos servidores e pacientes e ainda são induzidos a levar marmitas para os refeitórios. A Justiça entende que isso causa constrangimento. O governo do Espírito Santo também recebeu prazo de um ano e meio para adequar os refeitórios dos hospitais públicos às normas do Ministério do Trabalho e Emprego.